O que seria potencializar nódulo? Aumento do fornecimento de ureídios, prolongar a vida do nódulo? Bom, vamos lá. É uma resposta extensa, mas vamos lá. Bom, nós temos o sistema nódulo. Então, o sistema nódulo é um ser vivo que a planta sustenta ele. Então, vamos lá. Se a planta sustenta ele, vocês têm que entender que a planta tem que fazer fotossíntese e enviar carboidrato lá para baixo. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que pensar. Beleza? Tá. A partir da hora que o nódulo não é mais importante para a planta, o que a planta faz? Ah, eu vou continuar gastando energia com o nódulo? Não. Ela corta o quê? O carboidrato e prejudica os nódulos. Então, nós temos que pensar bem nisso. Vamos lá. Pensando nesse sistema, tem que ter carboidrato indo para o nódulo. Beleza? Chegando no nódulo, nós temos algumas enzimas dentro do nódulo que vão potencializar o quê? A fixação de nitrogênio. Então, o nódulo capta o N2, joga para dentro. É para dentro, desculpa. Esse N2 é transformado em amônia, assim por diante, e vira ureídeo. Esse ureídeo é o que vai para cima. O porquê ureídeo? A planta de soja, ela conseguiu pegar um composto de relação CN1 para 1. Então, para cada carbono que ela degrada, ela libera um nitrogênio. Então, tem um custo de degradação baixo. Vai lá para cima. Lá para cima na planta, a planta degrada esse ureídeo para formar amônio. O amônio vai entrar na rota GS-gogate e virar aminoácido. Beleza? Bom, para a gente degradar esse ureídeo, precisa de urease, nitrato, redutase e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Para transformar N2 em ureídeo, precisa de co-moni. Cada um agindo nas suas enzimas respectivas. O co na leg hemoglobina, o ni na hidrogenase. E o mo é uma enzima que eu sempre esqueço o nome. Não é nitrato, é nitrogenase. Nitrogenase, exatamente. A nitrogenase. Bom, potencializando isso daí, vai formar o ureídeo e o nódulo vai permanecer vivo por mais tempo, trabalhando. À medida que o ureídeo sai lá de baixo e vai lá para cima, ele começa a acumular na parte aérea. Chega um ponto que você potencializa o nódulo de tal maneira que ele manda tanto ureídeo lá para cima, que a planta fala assim, o nódulo, sossega o facho aí, que eu não preciso de ureídeo mais. E ela corta o quê? Corta o carboidrato do nódulo e desacelera o nódulo. Isso não é bom, porque a hora que a planta precisar de nódulo de novo, para acelerar esse processo, demora. Então, o que nós fazemos? Quebramos a retroinibição. Com o que a gente quebra a retroinibição? Como anive a folha, nitrato redutase, urease e assim por diante. O co não tem tanta ação, é muito mais o mo e o ni. Então, se a gente quebrando esse sistema, retroinibição e potencializando o nódulo, a gente mantém o nódulo trabalhando por muito mais tempo, vai ficar vivo por muito mais tempo, mandando N e a planta precisa de N. Claro que tem muitas outras coisas envolvidas, que estão em questão de compartimentalização de N, vacúolo, enfim, é uma infinidade de coisas. Beleza? Mas basicamente seria isso aí.